E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, preste atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Quem vive entrando e saindo de ambientes com ar condicionado, inclusive no banco ou no supermercado ou até aqui no estúdio, sente os efeitos dessa troca de temperatura no corpo. E gente, nariz entupido é um dos primeiros sintomas que aparecem quando a gente está resfriado e quando a gripe está chegando. Vicky é meu grande aliado nessas horas e tem uma versão para cada momento do meu dia. Na hora de dormir eu uso Vicky Vaporub. Basta massagear um pouquinho na região do pescoço, vou aproveitar para fazer isso agora. Eu não vou dormir não, mas a gente passa assim mesmo. Esse cheirinho é inconfundível e insubstituível. Vem aquele cheirinho que já dá aquele alívio na congestão nasal por até 8 horas, garantindo a minha noite de sono. Agora, no meu dia a dia, eu ando sempre com o Vicky Inalador. Por falar nisso, eu trouxe o meu para mostrar para vocês. Ele tem praticamente os mesmos efeitos de Vaporub, só que num tamanho que cabe dentro do bolso, na bolsa, em qualquer lugar. Assim, eu posso levar e usar onde quer que eu esteja. E é muito prático. Você abre e inala sem encostar no nariz. E pronto! Em apenas 2 minutos, já dá para sentir o alívio da congestão. Vicky, o poder de respirar bem a qualquer hora. E se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Não, vocês pensam que eu estou brincando? É seríssimo. Se não fosse Vicky, para mim, essa semana, que a pessoa vive gripada por causa dessa troca de clima e tudo. E aquele Vicky Vaporub ali do bastãozinho está comigo, dentro da bolsa. Trabalha com a verdade. Sou uma mulher que eu trabalho com a verdade. 11 horas e 50 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos fazer manifestação? Manifestação, Vanessa? Começa, dos técnicos. Técnicos de enfermagem e agentes de serviços gerais das unidades de pronto atendimento. Campos Salles, na zona oeste de Manaus, fizeram uma manifestação. De novo, outra manifestação de servidor público. 4 meses de salários atrasados. Gente que tem que fazer as compras de Natal para planejar a ceia. Está com a família em casa, os meninos estão de férias, sem receber salário. É para acabar. Coloca para mim no ar. Quem procurou a unidade de pronto atendimento do Campos Salles na manhã desta segunda-feira se deparou com atendimento reduzido. Técnicos de enfermagem e agentes de serviços gerais paralisaram as atividades em 50%. Esses funcionários são terceirizados, prestam serviços para a Suzã e estão sem receber há 4 meses. O que eles prometeram foi uma promessa de pagar um mês só, que será setembro. E o restante? Nós queremos os 3 meses, porque nós estamos esse tempo todinho aqui. E as nossas famílias, como é que ficam, nossas contas, quem é que vai pagar? A Riqueli é assistente de serviços gerais e relata que são muitas as dificuldades sem receber o salário. Tem gente que está passando fome em casa, tem gente que já foi despejada de seus aluguel, porque não tem como pagar, não tem uma data, entendeu? Para a gente poder quitar as contas da gente, as contas da gente em casa a gente está acumulando. A gente não tem como atender os pacientes sozinhos, o enfermeiro, né? E o pessoal dá a limpeza também para limpar, né? Porque senão, se ficar aqui sem limpeza, vai ser uma contaminação maior e o paciente vai sair daqui mais doente ainda. A Suzã ainda não se pronunciou sobre o caso, mas um quer leva o rombo nas contas do sistema. Aumenta o rombo nas contas do sistema e sabe o que me causa mais tristeza? É a gente falar de salário. Salário é o que me causa tristeza. Falar de quatro meses de salário, quatro meses as pessoas ali reclamando sem receber o salário. O salário é comida, gente. 11 horas e 52 minutos. Deixa eu trazer para você que está aqui do outro lado. Olha só, deixa eu trazer para você que está aqui do outro lado. Ontem nós recebemos um vídeo do nosso telespectador, pelo nosso WhatsApp, reclamando de uma rua lá em Iranduba, região metropolitana de Manaus, aqui depois da ponte. Progresso. Traz o vídeo para mim. Traz o vídeo para mim aí. Olha aí, ó. Ele reclamou... Bom dia, pessoal. Agora estamos aqui na rua Deputado Atila Lins, onde nós estamos passando aqui no momento de aflição. Rua Deputado Atila Lins não tem asfalto. Foi uma das ruas que não foram asfaltadas. Estamos vendo aqui também que os carros de lixo não passam. Vai passar Natal. Com um monte de lixo. Aqui você está vendo aqui, ó. É o lixo. Eles falaram que não ia asfaltar a rua porque a rua não é principal. Olha o caminhão vindo aí, ó. Caminhão passando, carga pesada. E a rua de janela. Olha a frente, a frente. Nós estamos vendo aqui que eles disseram que não iam asfaltar porque não passa carro pesado aqui. Acabou de passar um baú, vocês acabaram de ver. Passam ônibus escolares. Estamos precisando de um asfaltamento urgente. Prefeito não passa aqui. O prefeito não passa aqui. Estou esperando de asfalto. Não importa se passa carro pesado ou se não passa. Tem que ter asfalto, tem moto ali que trafega pelo Iranduba. Então não dá pra gente ver uma rua daquela no barro, região metropolitana, gente. Não. E olha, você sabe que você faz a denúncia, a gente já vai logo ver o que está acontecendo. Já reclama junto contigo. Pedimos pra Vanderlei Modesto ir visitar essa rua reclamada pelo nosso telespectador. E hoje a gente vai saber como é que está a situação lá. O homem do sapato azul esteve lá em Iranduba, nessa rua que é chamada de não é rua principal, mas é sim, porque está na cidade, é principal. E ele vai trazer pra gente o que foi que ele presenciou lá em Iranduba. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto. Eu, o homem do sapato azul. Nossa equipe de reportagem está chegando aqui no cemitério do Iranduba. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atrás do prefeito Chico Doido, prefeito de Iranduba. Que segundo informações da população, ele é visagem. E lugar de visagem é aqui no cemitério. Não existe iluminação pública. A gente pode observar que a luminária está até virada, pra cima. A rua, do lado direito e do lado esquerdo, é só lixo. E no meio da rua, é barro. Isso aqui, quando chove, segundo os moradores, alaga tudo. E quando vem o sol, a poeira toma conta da rua. Segundo informações, essa rua consta como asfaltada na prefeitura. Eu vou conversar agora com a população pra saber onde é que dói. Por que que a rua, deputado Átila Lins, está nessas condições. Vamos lá. O Marcelo Dutra é estudante e tem uma reclamação. Marcelo, a rua de vocês diz que é verdade que consta como asfaltada na prefeitura. Consta. Na verdade, essa, aquela lá onde eu moro, tudo consta que está na prefeitura. Diz que está asfaltada, mas... Não vem asfalto. Só barro. Só barro e lama, quando chove. Está péssimo. Quando chove, alaga tudo. Quem não tem calçada, vai tudo alagado. Rapaz, vem uma verba pra isso, asfaltada é só as principais. A rua aqui continua do mesmo jeito. Entendeu? Aí moto, carro, não entra terra mal pra cá, tem um pessoal que mora ali pra dentro. Fica difícil, né? Com essa lama. Quando chove, fica só lama. Gente, uma situação que é vivida todos os dias pelos moradores aqui da rua Etlalins, é essa aqui, sabe o que que é? É que não tem ônibus, e o pessoal tem que dar uma pernada de quilômetros. A senhora vem andando desde onde? Desde lá na onde cheguei no ônibus. Tá cansada, já? Tô cansada. Quantos anos a senhora tem? Tem 63. 63 anos de idade. Tô vendo que a senhora tá cansada, porque o ônibus não entra aqui, a senhora tem que ficar lá fora pra andar. É verdade. Manda um recado pro prefeito aí. E eu não vou andar pra cá ainda. Prefeito não se lembra, só do senhor se lembra, dos pobres também, né? E aqui na rua, deputado Etlalins, do bairro Morado do Sol, eu achei o João Luiz da Costa, 83 anos de idade. É. E a rua? Etlalins aqui, fez 15 anos que eu moro nessa casa, dia 26 de outubro. Todo tempo desse jeito. Tiveram aí de cita forçamentada pra fazer, mas não cometeram um pingo de assalto. Cadê o dinheiro? Dinheiro o gato comeu, né? Será só aquele gato ali que comeu? Eu acho que não foi o meu não, foi você ter feito alguma coisa. É, Chico Doito, faz esse negócio aí, porque o negócio tá feio aqui, né? Tem que fazer. Vamos continuar na rua, deputado Etlalins. E cadê o Chico Doito? Nós procuramos aqui na Câmara Municipal os vereadores, mas não encontramos. Encontrei aqui o Nedivale, que é um dos vereadores atuantes aqui do município de Iranduba. Vereador, como é que o senhor observa essa situação de um município tão perto de Manaus, com as ruas todas ao relento, a população sem ter asfalto, sem ter segurança, sem ter iluminação pública, como é que o senhor vê isso? É um descaso no Iranduba, né? A gente tá vendo as ruas de Iranduba hoje cheias de buracos. Mas, infelizmente, foi feito errado as ruas que eram pra ser feitas. Porque nós veem ruas aí que não precisavam ser feitas, foi recapeado, e tem várias ruas aí cheias de buracos que precisavam ser recuperadas. Coincidência ou não, eu encontrei aqui o Chico. Mas não é doido não, né? Não, jamais. Como é que tá a situação de vocês aqui da rua Atilalins? A paz da rua Atilalins é uma precariedade muito grande. Lixo, eles recolheram pra... Incrível que pareça, só lá em cima. Daqui não entraram pra cá mais, pararam. Aqui não entra ônibus, aqui não entra carro do lixo, não entra polícia, não entra nada. Não, aqui o negócio tá meio difícil, tá? Pra entrar uma ambulância aqui tem que tá passando aqui quebrando na... Olha o lixo aí, ó. Daí você tá vendo aí que o negócio tá difícil. Aqui é o lixeiro. Aqui é o lixeiro. O lixeiro é aqui. Pra eles passarem, eles passam... Ah, tem que jogar o lixo aqui? Tem que jogar o lixo aqui. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, homem dos sapatos azuis, diretamente da rua do lixo. Rua, deputado Atilalins, do bairro Morada do Sol, no município de Iranduba, para o programa agora. O Marcelo Asmar, Eterna Musa, aqui o presente dos moradores aqui dessa rua. Lixo pra todo lado. Tchau. Presente, presente pro prefeito, obviamente, né, né, querido Vanderlei Modesto, homem dos sapatos azuis, esse presente, pode deixar lá na porta da casa do prefeito, que é um presentão de grego, né? Essa que é a realidade ali de Iranduba. A gente recebeu a denúncia pelo nosso WhatsApp, com o telespectador do programa agora, trazendo pra gente a denúncia pelo nosso WhatsApp. E quando você faz a denúncia, a gente recebe a denúncia, já manda a equipe lá. E é o Vanderlei Modesto que vai atrás desse povo todo pra tirar a satisfação e saber exatamente quando que a população vai receber serviço. quanto que a população vai ser atendida. Porque não tá certo a população viver isso aí todos os dias. Nós estamos falando região metropolitana de Manaus. Região metropolitana, normalmente a gente tem a ideia de progresso, de evolução, de crescimento. E isso aí não significa nada disso. Nem progresso, nem evolução, nem crescimento. Doze horas em ponto. Uma boa tarde pra você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Continua ligado com a gente. Fica esperto. Daqui a pouquinho tem receita aqui no nosso programa da comunidade. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo pra minha sogra que tá fazendo aniversário hoje. Não está na cidade, mas ela é uma sogra tão porreta que eu preciso mandar um beijo pra ela. Dona Teca, apesar da senhora morar lá em Pernambuco, a senhora mora no meu coração. Ainda bem que a senhora já tá chegando que a gente vai aproveitar muito esse próximo mês. Um feliz aniversário, muitos anos de vida porque o aniversário é seu, mas quem ganha o presente sou eu, que é o Robson Teixeira, o meu marido. Muito obrigada, tá, Dona Teca? 12 horas em ponto, hora do almoço. Vai fazer agora essa comida? Cadê a vinheta? Menos saudáveis? Tem vinheta, diretor? Posso ir lá de comela? Menos saudáveis no ar, o Cristiano tá procurando lá. Vai lá, Cristiano, que eu ponho ele enrascado e daqui a pouco ele corta. Eu te ajudo, Ed! Eu te ajudo! E aí, Ed? Ed que deixou de programado só pra poder fazer essa receita, né, Márcia? Olha que legal! Ed, vem cá, eu tava procurando a massa, essa receita não é feita com a massa? É feita com esse fiambre aí, é? Não, é feita com a massa, é que integral, massa que eu trouxe. Ah, tá, eu tava procurando aqui em cima. Vou dar dica, viu, gente? A dica da massa pra vocês também, uma dica super boa aí pra vocês que estão utilizando a massa integral, tá bom? E aí a gente vai tá agora, então, fazendo aqui o nosso pratinho. eu vou ligar aqui o fogo. Hoje eu tenho um tempinho mais, né? Dez minutinhos. Dei dez minutos. Pode ligar o forno. Vamos lá, então, gente. Vamos, então, fazer essa lasanha, tá? Que você pode também aí tá colocando no prato de Natal, né? Na sua ceia, aliás, de Natal. Fazendo esse prato super simples, mas também super gostoso, gente. Pra você fazer essa lasanha, você vai precisar de proteína de soja que você compra em casa de produtos naturais, tá bom? Essa proteína é super... É bem conto, um quilo, massa. Olha, um quilo que vem muito, gente. É oito reais que custa, tá? Então, ela é super barata de fazer. Vende lá no empório? Vende no empório, mas vende também outros empórios aí que sejam mais fáceis pra o pessoal que tá em casa, né? E aí nós vamos precisar da proteína de soja que vai substituir aqui a nossa carne, né? De origem animal, nós vamos utilizar essa carne vegetal. Essa proteína já está cozida. É, essa aqui eu já trouxe cozida. Essa aqui eu vou ensinar aqui como fazer. Enquanto tá fazendo, já monto aqui, tá bom, massa? Então vamos lá, gente. Pra essa receita, nós vamos precisar de um azeite, tá? Vou precisar aqui do azeite. Já tô colocando aqui na minha panela o azeite. E aí, eu vou pegar aqui uma espátula pra gente... Mexer. Mexer aqui nosso azeite. Mexe, 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 mexe. Vamos precisar de cebola. Aqui eu tenho cebola picada, tá? Ela usa a branca, a gente pode usar a roxa também, né? Pode usar a roxa, tá bom, gente? Aqui também leva alho, mas eu acho que não veio aqui o alho. Então você pode colocar o alho aqui também, tá bom? É muito simples de fazer a proteína de soja, tá? Tem que refogar. Isso. Isso que ela tá fazendo é refogando. Tem que refogar. Assim como você refoga... Ah, você vai fazer a proteína crua, é? É, é assim mesmo. Você não pode hidratar, porque se você hidratar não pega o tempero. É verdade, eu já fiz isso. É verdade esse bilhete, hein? Isso aqui é uma dica de ouro, viu, gente, pra vocês. É de ouro? Que aí se você... Ainda fica voada. Se você... Se você é hidratar, ela fica com gostinho de ração. E eu não quero isso no meu prato, né, Márcia? Não. Ainda mais um prato de Natal delicioso. Não pode. Agora eu vou colocar o sal. Eu tô usando aqui o sal do Himalaya. Você usa o sal que você tem em casa. E o sal, gente, é a gosto, tá bom? Então aqui, ó, vou deixar aqui minha proteína de soja ficar bem hidratada nesse alho, na cebola... Na alho e cebola e azeite, tá bom? Vou colocar um pouquinho de cebolinha. Você pode colocar, gente, ó, o que você quiser. Você pode colocar o colorau, pode colocar chumichur, Márcia, pode colocar aqueles temperinhos desidratados. Tá como se você fosse fazer uma carne, né, que você sempre faz em casa. Mas aí, como nós estamos aqui, né, dando uma dica pra você fazer uma alimentação mais saudável, porque isso vai ajudar muito você a ter mais saúde, né? Quer mais azeite? Não, tá ótimo. Tá. Então, gente, aqui coloca um pouquinho de água, deixa ferver e já está pronta a nossa carne, viu, Márcia? É muito fácil. Ah, tu refogou e aí, põe só um pouquinho, tá? É, vai colocando um pouquinho de água, porque ela é gefinho. Que é pra não ficar aguada demais. É, pra ficar sequinha como tá aqui. E aí, eu já tenho aqui ela pronta, que eu já trouxe de casa, né, pronta. Vou mostrar aqui pro seu carlinho, tá? Já tá aqui prontinha, gente. Ó, a nossa proteína de soja. Mas não mistura aí, né? Tá? Não, não. Tá. Tá bom? Agora nós vamos montar, Márcia, a nossa lasanha. E todos os ingredientes que eu tô usando aqui, eu já ensinei aqui. Por exemplo, essa, esse requeijão aqui, de maionese de soja com batata, eu já ensinei aqui no programa. Já ensinou. Então, se você ainda não pegou essa receita, pode ir lá, né, buscar, né, Márcia? Segura aí, segura aí, um detalhe. Aqui. Só pra você ficar esperto, todas as receitas da Ed estão no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, inclusive a receita de hoje. A receita de hoje, você confere lá no Instagram e também no Facebook. Alô, todo mundo tá ligado com a gente ao vivo pelo Facebook. Isso mesmo. E aí, gente, nós vamos precisar aqui, né, da nossa forminha pra gente montar. Agora, uma novidade que eu tô trazendo, Márcia, que tem agora lá no Ed sabor natural, lá no Empório, né, é esse presunto que parece muito com presunto de peru, mas ele é presunto de soja, defumado, super gostoso e você pode estar utilizando na sua lasanha. Já tô tirando onda lá dentro, já tem gente passando, cobiçando a tua lasanha aqui. Já tem, né, Márcia? Já tem gente cobiçando a tua lasanha. Eu fico feliz, viu, gente, que o pessoal aqui da TV gosta dos meus pratos quando termina aqui. Olha, eles vêm aqui, todo mundo querendo um pedacinho, querendo provar. Estão babando a mesa do Cristiano. Diz pra ele parar de fazer isso, porque se der um curto, ele mesmo que vai ter que arrumar, tá, Cris? Tá lá babando. E aí, Márcia? Agora, o Vigano tá cozida? Não, não tá cozida e essa massa é assim mesmo que você faz. Eu tô abrindo aqui, Márcia, que ela... Não, tá aqui já. Olha, essa massa aqui, gente, a marca é Renata, tá? Deixa eu só limpar aqui. Renata, você pode estar comprando... Foi doido, meu Deus! É, no supermercado, tá? Tem vários lugares essa massa. E ela já é pré-cozida e ela é integral, então é muito boa pra gente utilizar nos nossos pratos. Ah, ela já é pré-cozida. Tá? Pré-cozida e integral. E aí, ó, eu vou colocar aqui, Márcia, como se fosse normal mesmo, né? Uma lasanha, como você faz em casa. Coloco aqui, coloco no meu molhinho de tomate, que a gente faz também lá no Ed Sabor Natural, tá? E é super fácil também de fazer, né? Não, ainda não. Ok. Eu vou fazer as camadas. Eu já quero antecipar a receita dela. É, aí eu vou colocar aqui, ó, o nosso presunto. Olha, gente, esse presunto aqui é defumado, super gostoso. Vou colocar a minha... Cadê? Proteína de soja, Vou colocar aqui a minha proteína de soja, que eu já trouxe de casa, como eu falei, já tá cozidinha, temperadinha, gostosa. Cheia de cheiro verde, que eu adoro. E aí eu vou colocar agora aqui, Márcia, E o molho? Já, já. Vou colocar mais uma camada de massa integral. Olha. Nossa, que prático. Vou colocar esse creme. Que prático. Que é como se fosse um catupiry, tá, gente? Um catupiry. molho novamente. Né? Como se a gente fizesse uma lasanha mesmo, como você é acostumado a fazer em casa. Vou colocar aqui, agora, o queijo, que eu já também mostrei aqui pra vocês. Esse queijo é o queijo vegano, que a gente usa nos nossos pratos, tá? Uhum. Dá super bom, a marca super bom. Que vende também no emporo, né? Se você não tem o queijo também, Márcia, só com esse requeijão aqui, com o molho, já fica uma delícia, gente. Muito bom mesmo. Mais um pouquinho de presunto, porque a Márcia gosta bastante, né, Márcia? Tudo bem recheadinho, né? Eu gosto bem recheadinho, com bastante creme. Isso mesmo. O queijo pode ser o quê, Cris? Pode. Cris, tu tá tirando onda comigo, Cris. Eu vou perguntar, Cris. Pode ser o mussarela aí da palavra? Não, eu posso dizer, Cris, é o queijo. Ecorino. O que que é pecorino? Tu já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar. Graças a Deus que não sou só eu. Graças a Deus que nunca ouvi falar. Que nunca ouviu falar desse queijo. Vou pegar aqui a massa, né, integral, como eu tô falando. Eu tô usando a massa, a Renata, tá? Marca Renata, que ela já é pré-cozida e você encontra aí nos supermercados. Só pra finalizar, né? Isso. Finalizamos aqui, então, a nossa lasanha, Márcia. Gente, eu tô expressionada com essa lasanha, com essa massa de lasanha. Vou colocar aqui o nosso molho branco. Tá? E aí eu vou colocar... Porque isso aqui a gente pode levar pro forno. É verdade. Aí eu vou finalizar aqui com o molho vermelho, gente. Olha que coisa ruim. Então, dizer o contrário, né? Não tem gordura, né? Não, não tem gordura, nem de origem animal. Super gostosa, gente. Super saudável também. Tá? Agora, Ed, me explica por que tu trouxe arroz e um monte de prato. É porque eu queria compartilhar com todo mundo aqui do estúdio, né, Márcia? Ela sempre faz isso. Ela traz o prato com um monte de arroz e um monte de coisa. Olha só. E aí, gente, olha, a gente tá finalizando aqui nossa lasanha. E olha, muito fácil de fazer, não é? Eu tenho certeza que se vocês fizerem em casa, vocês vão se surpreender com o sabor, viu? Eu acho que eu já estou surpresa. Vai ficar uma delícia. Posso pegar o pedaço? Pode. Você vai poder ter uma ceia super saudável, mas também saborosa, né, gente? Porque a comida, ela tem que ter sabor. Não pode ser só saudável. Ela tem que ter sabor. E o Diga Ivan Nascimento, né? Isso mesmo. E aí, nós do Ed Sabor Natural queremos isso. Mostrar pra vocês que nós podemos comer saudável, mas comer com sabor. Com bastante sabor, porque é isso que é bom. Vamos mostrar aqui o recheio, como é que ficou depois do cozimento. O Ivan sumiu, meu Deus, eu não sei o que eu vou botar. É que ele está dando mais tempo pra mim hoje. Ele sumiu, gente. Tem alguma coisa acontecendo ali. a lasanha aqui, seu Carlinhos. É o seu Carlinhos mesmo. É o Carlinhos. Mostra aí. Olha como está, gente. Agora é só levar pro forno, tá? Oi. É só levar pro forno. Ah, esse é o Bruno. Olha o tamanho da criança. Leva pro forno, gente. Deixa lá uns 25 minutos no forno e aí vai ficar assim, como está essa, né, Márcia? E aí, você está gostando, Márcia? Hum. Delícia, né? Queijo, são uma perdição. Você é pervertido esse queijo. Esse é o queijo pecorino. Esse é o queijo. Deve ser muito bom, hein, Márcia? Porém, não é saudável igual esse que eu estou trazendo aqui pra vocês. É gostoso, velho. Deve ser gostoso. É, deve ser gostoso. Olha, Cristiano Moreira, você está colocando a perdição aqui. Pervertido, Cristiano, hein? Pois é, né? Delícia! Eu estou te vendo. Estou tirando onda com a caveirinha. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio do menu saudável. Graças a Deus por pedir o break, meu demais!